E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e hoje você entrou no vídeo certo. Esse daqui é o episódio 2 de um guia completo de informática que eu tô montando aqui no canal. E o episódio 1 foi falando sobre processadores. Eu falei praticamente toda a informação que você precisa saber sobre processadores e no vídeo de hoje eu vou falar sobre memórias RAM. E aí, tá preparado? Reza a lenda que quem conhece aqui o canal e se inscreve se dá super bem quando se trata de computadores. Aprende coisa pra caramba e nunca mais vai ser passada a perna no ramo da informática. Então aproveita aí, ó, se inscreve no canal e vamos nessa. Se você é leigo, não entende muito de informática e tá querendo conhecer, fica tranquilo que você tá no vídeo certo. Eu vou ensinar muito mais do que as pessoas normalmente ensinam uma pessoa que acabou de aprender. E com toda certeza você vai pegar facinho. Vamos nessa? Memória RAM. Que porcaria é essa que todo mundo fica falando e tem dentro do computador e eu não sei o que que é. E isso aqui é uma memória RAM. Isso aqui tá na minha mão. Isso daqui também são memórias RAMs. Elas tão dentro aqui do meu computador. Beleza? Então aqui a gente tem as memórias RAMs. Aqui a gente tem um processador embaixo desse cooler daqui. E aqui a gente tem a placa de vídeo. Você pode ver que a memória RAM, ela fica do ladinho do processador. Ela fica pertinho do processador. Isso porque ela tem uma função muito importante que é conversar direto com ele. No primeiro episódio do guia eu falei que o processador é responsável por processar todas as informações que correm dentro do computador. A memória RAM tem a função de agilizar o processo de coleta de informações. Ou seja, a função dela é mandar informações rapidamente pro processador. Ou seja, se comunicar com ele de maneira rápida. Dentro de um computador nós temos o HD ou o SSD, que é o dispositivo base de armazenamento. Onde você instala seus programas, onde você salva seus filmes e coisas do tipo. Só que esse sistema de armazenamento é um pouco lento pra comunicar direto com o processador, que trabalha muito rápido. Então, basicamente, quando você executa um aplicativo ou um programa, a memória RAM copia os dados que estão nele e passa pra ela. Que é muito mais rápida. E, consequentemente, ela se comunica direto com o processador, que é uma comunicação também mais rápida. As memórias RAM também são chamadas de DRAM. Coloca esse termo na tela aí, editor. Que, traduzindo, é uma abreviação pra DINAMIC RAN. DINAMIC RAN quer dizer que ela é uma memória dinâmica. Como assim dinâmica, né? Ela trabalha sempre apagando e reescrevendo dados rapidamente. Ou seja, a memória RAM não é uma memória fixa, que quando você salva um dado lá, ele fica guardado. Uma coisa interessante na memória RAM é que, enquanto ela estiver recebendo energia, ela mantém os dados que estão dentro dela. Uma vez que não tem alimentação de energia nela, ela simplesmente apaga tudo. Então, é uma memória também temporária. A gente pode falar que é uma memória dinâmica. Pode ser meio que uma memória temporária também. Um dos fatores principais que fazem uma memória RAM ser muito rápida é que elas são memórias de acesso aleatório. O que isso quer dizer? Que você consegue acessar a informação de qualquer ponto dela aleatoriamente. Eu vou tentar te explicar de uma forma simples. Não sei se você é da época da fita K7, mas a fita K7, ela não era uma memória de acesso aleatório. Ela tinha uma sequência pra você conseguir assistir um filme. Então, por exemplo, eu não podia pegar um filme, uma fita K7, estar assistindo ali no momento 5, simplesmente pular pra uma hora de filme instantaneamente, porque ela seguia um processo mecânico. Ela segue uma lógica. Tem todo um caminho pra eu chegar até o momento 1. Eu tinha que adiantar o filme. Entende o que eu quero dizer? O que, teoricamente, dificulta a velocidade de acesso a essa memória. Então, uma fita K7, por exemplo, não seria uma memória de acesso aleatório. Porque não dá pra simplesmente escolher um setor de memória aqui e outro aqui. Como a memória RAM funciona de uma maneira eletrônica, através de chips, aí a gente consegue. Quando você inicia um programa ou acessa uma foto, um vídeo no seu computador, o processador precisa acessar aqueles dados rapidamente pra te entregar a informação. A memória RAM é excelente nesse caso, porque o processador consegue ir exatamente no ponto aonde tá essa informação na memória RAM. Dentro do processador também existem memórias. São memórias cache. Tem o cache L1, L2 e L3. Eu falei disso no primeiro vídeo da série, mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque é importante a gente relacionar o cache com a memória RAM, já que eles têm uma função muito semelhante. Geralmente, os leigos, quando vão comprar memórias RAM, eles olham a quantidade de gigabytes que uma memória RAM tem. Isso porque quanto mais gigabytes uma memória RAM tem, mais dados ela consegue armazenar. Se ela consegue armazenar mais dados, ela ajuda o sistema a trabalhar mais rápido. É claro que não adianta eu ter um milhão de gigabytes de memória RAM em computador, porque o computador é otimizado pra trabalhar usando o mínimo de recursos possível. Então, chega num certo ponto que não gera desempenho. Hoje, normalmente, nós encontramos no mercado memórias RAM de 4 gigabytes, 8 gigabytes e 16 gigabytes. Pra uso normal em jogos, 16 gigabytes de memória RAM tá de bom tamanho. É importante mencionar que cada vez que você executa um programa, ele ocupa um espaço na memória RAM. Então, quanto mais memória RAM você tiver, mais programas, mais janelas de aplicativos você vai conseguir abrir ao mesmo tempo. É claro que se o seu computador também tiver uma potência pra suportar tudo isso aberto. Porque não basta a memória RAM ser grande o suficiente. O processador também tem que ser capaz de gerenciar todos esses dados. A principal unidade de medida de desempenho de uma memória RAM são os megahertz. Ou seja, quanto mais megahertz uma memória tem, mais rápida ela tende a ser. Se eu falo de frequência, eu tô falando de um processo que se repete ao longo de um determinado período de tempo. Por exemplo, quando alguém pergunta com que frequência você almoça, você vai responder. Olha, eu almoço uma vez por dia. Então, você falou que almoça uma vez a cada 24 horas. Então, você falou a quantidade de vezes que você almoça e a frequência de vezes que você almoça durante um dia. Como a frequência da memória RAM é medida em megahertz, esse tempo é a cada um segundo. Coloca isso que eu vou falar na tela, beleza, editor? E a cada um megahertz, a gente tem um milhão de ciclos por segundo na memória RAM. Ou seja, ela se atualizou um milhão de vezes em um segundo. É assustador, né? O mais assustador ainda é saber que hoje nós temos memórias RAM no mercado com a frequência de até 5 mil megahertz. Então, pensa comigo. Se cada um megahertz equivale a um milhão de ciclos durante um segundo, imagina 5 mil megahertz. Quantos ciclos uma memória de 5 mil megahertz faz por segundo? Bugou aí? É, eu também desisti antes de tentar. É muito comum a gente ver a galera utilizando duas memórias no PC ou até quatro. Isso porque quando você usa duas memórias, você multiplica a frequência das memórias por dois. Então, se eu tinha uma memória de 2 mil megahertz no PC, quando eu coloco outra, agora ela está funcionando a 4 mil megahertz. Isso porque as duas trabalham juntos ali, se intercalando e somam a frequência. Tem placas mães que suportam também 4 memórias RAM, então a frequência se multiplica por 4. Isso em teoria, nem todo mundo fala. Mas tem placas mães que tem suporte a 4 canais de memórias, porém elas não conseguem gerenciar a frequência dos 4 canais. Então, às vezes acontece de uma placa mãe ter 4 canais e ela só multiplicar por 2 a frequência. Também tem placas mães bem baratinhas mesmo, bem vagabundinhas, que quando você usa duas memórias RAM só trabalham na frequência de uma. Mas, normalmente, a maioria das placas mães que tem 4 entradas costumam multiplicar a frequência, que tem duas também costumam multiplicar a frequência. Presta muita atenção no que eu vou te falar agora, porque isso faz uma grande diferença na hora de você fazer uma boa escolha comprando ali a sua memória RAM. E quase ninguém fala sobre isso, beleza? A memória RAM, ela conversa com o processador, não é mesmo? Então, os dois têm que falar a mesma língua. Às vezes acontece da pessoa comprar a memória RAM para colocar no computador dela que tem uma frequência muito alta e o processador não conseguir se comunicar com essa memória RAM na velocidade que ela tem. Isso justamente porque os dois conversam entre si. Já conversou com alguma pessoa que fala tão rápido que você não entende o que ela diz? Muito comum a gente ver pessoas comprando memória 3200 MHz para colocar em um computador que tem um processador que só vai até 2400 MHz. Sacou o pulo do gato? Você consegue ver isso na especificação do processador, nos sites oficiais. A frequência da memória RAM é muito fácil de achar, então qualquer lojinha que você for comprar uma vai ter a frequência especificada. Inclusive, na parte de trás da memória RAM tem a frequência escrita, tudo bonitinho. Mas Fafá, o que acontece se eu colocar uma memória RAM de 3200 MHz em um processador que só suporta 2400 MHz? Calma, fica frio que vai funcionar numa boa, só que a memória RAM só vai funcionar a 2400 MHz. Porque ela precisa se comunicar com o processador na velocidade que ele suporta e entende. O contrário também pode acontecer. Pode ser que você coloque no seu computador uma memória RAM muito mais lenta do que o processador que consegue conversar. O processo contrário também pode acontecer. Pode acontecer do seu processador suportar 3200 MHz e você colocar uma memória RAM de, por exemplo, 2400 MHz. Nesse caso, o processador vai conversar um pouco mais lento com a memória RAM para acompanhar a velocidade dela. Então não dá tanto problema, mas talvez você perde um pouquinho de velocidade, você perde um pouquinho de desempenho. Mas é claro, dependendo da situação, vai compensar você colocar uma memória RAM mais lenta com um processador que aguenta mais ou vice-versa. Isso por conta do preço das peças, né? Então vai depender do preço também. Só que tem outra coisa muito importante que quase ninguém fala, é que alguns processadores se beneficiam muito mais do desempenho da memória RAM do que outros. Isso acontece por conta da memória cache que o processador tem. A memória cache é uma memória que está dentro ali do processador que agiliza o processo de coleta de dados da memória RAM. É muito legal o funcionamento da memória cache, porque ela trabalha com um sistema de previsões. Apesar da memória cache estar dentro do processador, ela trabalha meio que individualmente. A memória cache trabalha o tempo todo tentando prever o que o processador vai precisar no futuro. Qual tarefa você vai executar no processador. E ela simplesmente vai lá e recolhe os arquivos necessários para agilizar essa tarefa na memória RAM. Como ela está do ladinho ali do processador, o processador procura primeiro na memória cache. E se os dados estiverem na memória cache, ok, ele ganhou tempo. Se não estiver na memória cache, aí ele acessa a memória RAM. Você pode saber com mais detalhes sobre a memória cache clicando no vídeo aí que está aparecendo no card. O mais interessante sobre isso é que as memórias cache acertam muito na previsão delas. Então elas acertam de 80% a 99% dos casos. Quanto mais memória cache o processador tem, menos ele acessa a memória RAM. Se ele acessa menos a memória RAM, menos o desempenho da memória RAM impacta na velocidade do computador. Sacou a lógica, né? Quanto mais memória cache tem um processador, menos ele acessa a memória RAM, mais velocidade ele ganha. Tamo junto? Existe uma outra variável que afeta o desempenho das memórias RAMs. E essa variável é a latência. Quando a gente fala de latência, a gente está falando de tempo de reação. Por exemplo, se eu lançar alguma coisa em você, você vai reagir. E você vai ter um tempo de reação. Não quer dizer que você vai reagir instantaneamente. A memória RAM também tem esse tempo. Então ela precisa de um tempo para ativar. Quanto menor esse tempo, mais rápida a memória RAM é. Isso porque ela está espertona ali para trabalhar. E quando a gente vai escolher uma memória RAM, a gente também tem os números dessa latência. Porque elas fazem a diferença mesmo no desempenho. Uma memória RAM tem diversas latências. Mas para facilitar a sua vida, a gente olha a primeira e toma ela como referência. Porque as demais acompanham a proporção da primeira. Então, por exemplo, se você entrar em uma loja virtual e for comprar uma memória RAM, junto com a descrição da frequência da memória RAM, a gente tem a latência. Normalmente vai estar escrito CL. Quanto menor o número, mais rápida ela reage. Beleza? Também pode olhar nas costas da memória RAM, caso você escolha ela pessoalmente. Por exemplo, eu estou com essa memória RAM aqui na mão. Não sei se a câmera está pegando legal. Tenta dar um zoom aí, editor. Mas aqui, tem as frequências, a latência dela. Está tudo aqui atrás. E a gente conta o primeiro número. O primeiro número aqui é 16. Então ela é uma memória RAM CL16. Tem CL17, CL19. Obviamente que isso também altera o preço. A gente tem memórias, por exemplo, de 2600 MHz, que custam 200 reais. E outras que custam 300 até 400 reais. Graças a essa diferença de latência. E uns frufruzinhos também, né? Que a galera coloca luzinha. Mas não é tão importante. É só para bonito mesmo. A latência da memória RAM e a frequência são inversamente proporcionais. Isso porque quanto maior a frequência, mais difícil é ativar toda aquela frequência de uma vez só. É claro que a gente também encontra no mercado memórias com baixa latência e alta frequência. Mas as memórias sempre trabalham com uma certa estabilidade. Então pode acontecer, por exemplo, de você comprar uma memória de 3000 MHz para usar com um processador que tem 2400. E sabendo que a latência e a frequência são inversamente proporcionais, você pode simplesmente reduzir a latência da memória RAM trabalhando com overclock. Já é um procedimento um pouquinho mais complexo, mas tem essa possibilidade. Você também pode sacrificar um pouquinho da latência das memórias para aumentar a frequência delas. Esse procedimento não é tão complexo quanto parece. Mas isso é conteúdo para outro vídeo. Então você vai ter que se inscrever para quando eu lançar você receber esse conteúdo bacana. Beleza? Você também deve estar se perguntando se a marca da memória RAM afeta o desempenho dela. Eu vou falar que sim, mas também nem tanto assim. Porque hoje nós temos duas marcas de chips de memória. Isso no mundo inteiro. A gente tem a Nânia e a Micron. Ou Micron. Não sei como fala direito. E todas as memórias que a gente encontra no mercado hoje, ou tem o chip da Nânia, ou da Micron. Ou Micron. É claro que existem memórias que funcionam melhor do que as outras, por conta dos transistores usados, dos capacitores, da solda feita. Isso realmente faz a diferença no resultado final da memória RAM. Porém, a gente tem memórias RAM xing-linguei que são muito eficientes e baratas. E isso era só uma curiosidade mesmo. Eu falei o tempo todo nesse vídeo que a memória RAM se comunica direto com o processador. Mas existe um tipo de situação em que outro dispositivo usa um pouquinho a memória RAM. No caso, isso já não é tão comum hoje, mas ainda existe. E o componente também que pode acessar os dados da memória RAM são as placas de vídeo. Antigamente, nós tínhamos placas de vídeo que não tinham muita memória interna e faziam uso da memória RAM como complemento para processar imagens e coisas do tipo. O pessoal chamava isso de memória cache, mas na verdade era só a memória RAM sendo utilizada para processar imagens e vídeos. Processadores hoje que têm vídeo integrado, ou seja, que têm um chip gráfico junto com ele lá dentro, fazem uso também dessa memória cache. Ou seja, eles usam parte das memórias RAM para processar imagens também no computador, que é um processo diferente do procedimento de processamento de dados. Sacou? Mas a explicação mais detalhada sobre isso fica para quando eu falar de placas de vídeo no nosso guia. Beleza? Gostou do conteúdo? Aproveita para deixar o joinha. Esqueci de falar alguma coisa que você já sabe? Tem algo para contribuir no conhecimento? Deixa um comentário aí que vai ser bacana demais. Não se esqueça de assistir o próximo episódio da série. Ele vai estar aparecendo para você aí no final. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Um abraço e 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 um